Salve manos e minas de Itaquera. Cheguei nessa porra. Para a entrevista da zoeira. E o entrevistado de hoje é Fábio Carilli. Carilli. Quem você chamaria para fumar um baseado? O Palmeiras e o Santos tem mundial. O São Paulo um dia vai ganhar a Copa do Brasil. E por hoje é só pessoal. Encerramos essa entrevista que é mais curta do que o Mundial do Palmeiras. KKK